Olá, tudo bem? Meu nome é Felipe Lodge, eu sou o CEO da Workflow ICT aqui na Irlanda. Esse vídeo vai em português porque ele é dedicado ao pessoal do Brasil, pessoal que está aí no Brasil, você que está aí no Brasil. Eu quero conversar com vocês hoje sobre um projeto que a gente tem trabalhado pelos últimos 14 meses aproximadamente, que finalmente está se concretizando agora e que ele vai possibilitar a vinda de profissionais não europeus com o visto de trabalho, a vinda desses profissionais para a União Europeia Bélgica. Nos próximos meses a gente vai precisar de mais de 20 profissionais na área de tecnologia e a gente quer que você aplique, a gente quer que você nos mostre o seu potencial, a gente quer que você seja selecionado para essas posições. O processo não é simples, claro que não, mas você precisa acreditar que você pode pegar essa posição. São várias posições e se você é da área de tecnologia, com anos de experiência, tem um inglês fluente, eu quero que você acredite que essa vaga, essas vagas, uma dessas vagas pode ser sua. Você vai entrar no nosso website, o endereço está bem aqui embaixo, workflowict.com é o nosso website, você vai fazer um assessment online, vai responder cerca de 10 a 12 perguntas que a gente tem num formulário online e você, ao final, vai colocar o seu perfil do LinkedIn. Mesmo que o seu perfil esteja em português ou em outra língua qualquer, se você for de outro país, América do Sul, se o seu perfil estiver em espanhol ou se o seu perfil estiver em francês ou italiano, mesmo que ele esteja em inglês, mas com um inglês ruim, fraco, a gente também quer que você coloque o seu perfil. Não perca tempo melhorando o seu perfil, porque durante o processo de aplicação você vai precisar redigir o seu perfil num formato requerido pela União Europeia. Então, o que a gente quer nesse primeiro momento é olhar o seu perfil do LinkedIn e saber se você se encaixa em uma das posições. E aí eu quero que você acredite e entenda que toda essa metodologia de recrutamento que você está acostumado a ver aí não vai ser o que a gente vai estar aplicando. A gente não aplica dessa forma. A gente vai entender você. É um procedimento que acontece de pessoa para pessoa. Ele não é um procedimento automatizado por máquinas. A gente quer entender o seu caráter, a sua motivação de mudar, a motivação da sua família de vir junto com você. E daí, durante essa aplicação, você vai poder passar isso para a gente. Você passando para a segunda fase, você vai ser convidado a uma sessão de informação online, a um webinar, que eu mesmo vou hospedar e vou dirigir online, ao vivo. E aí você vai poder fazer as suas perguntas e eu vou estar lá para responder todas as suas perguntas, as perguntas da sua esposa ou do seu esposo, do seu parceiro, em termos de como é a educação na Bélgica, como é o sistema de saúde belga, quanto custa para morar, quanto vai ser o seu salário. E eu vou estar lá para te responder esse tipo de coisa. Mas o primeiro passo que precisa dar é você. Você precisa ir lá online, o endereço está aqui novamente, vá lá online, faz a sua aplicação. Se você é da área de tecnologia, como eu falei inicialmente, faz a sua aplicação. A Workflow ICT vai, o nosso time vai olhar com carinho, vai olhar o seu perfil com carinho, coloca o seu perfil do LinkedIn. E aí você pode ou não ser convidado para essa segunda fase, que é o webinar online, onde a gente vai entrar em detalhes e, posteriormente, te submeter aos detalhes da vaga. Então, é um processo que vai acontecer em três fases. O primeiro é a aplicação online, entra no site, faz a sua aplicação online. A segunda parte do processo é essa sessão online informativa. E a terceira fase do processo é a aplicação juntamente com a União Europeia, que vai ser feita por nosso intermédio. A Workflow ICT é uma empresa que tem parceria com a União Europeia já há quase dois anos, pelo Digital Skills and Jobs Coalition, que é um movimento, é um programa deles de combate ao gap de vagas de tecnologia. Somente na Europa são mais de 200 mil posições em aberto. É bem diferente do que você vê aí no Brasil. Eles querem profissionais, mas eles querem os melhores, ok? Assim, se você não está com o inglês legal, deixa a gente julgar o teu inglês, tá? Se você considera que você consegue manter uma conversa, aplica. Mas se você não está num nível legal de inglês ainda também, entra em contato com a gente que a gente pode, de repente, te ajudar nesse sentido. A gente quer que você aplique. A gente quer que você pense primeiro na sua motivação e no seu lado técnico para que a gente realize esse sonho junto. Eu realizei esse sonho junto há quase 10 anos atrás, junto com a minha família, digo, e foi assim, a melhor coisa que eu fiz foi escapar do Brasil, como você sabe. Mas não só o fato de escapar do Brasil, mas sim poder colocar as minhas skills aqui num ambiente que prevaleça o nosso crescimento profissional. Então isso, assim, foi uma decisão que eu nunca olhei para trás e sempre me recompensou. E eu quero isso para você também. Um último detalhe é assim, você vai fazer parte desse processo e existe uma maneira de você pular todo esse processo. Eu quero que você, se você puder, se você quiser, é opcional, faça um vídeo. Faça um vídeo de você mesmo, dessa maneira como eu estou fazendo aqui, raw. Sem qualquer firula, sem qualquer presepada, não precisa pagar um profissional para isso. faça um vídeo de você falando em inglês de dois minutos, um minuto e meio que seja, falando, explicando o porquê que você acha que você deve ser considerado com essa posição. Veja bem, é uma posição onde a gente vai aplicar o seu visto de trabalho para trabalhar na União Europeia. É o que há de melhor. É o que há de melhor. É o que você pode fazer de melhor pela sua carreira. Você vai trabalhar com gente muito qualificada, gente que fala quatro, cinco línguas. Você vai aprender como realmente, como a Europa funciona como um país, sabe? E assim. Bom, eu vou deixar essas informações, eu vou deixar isso tudo para a informação, para a sessão informativa. se você aplicar e se você tiver o perfil do LinkedIn que a gente quer, não o formato do perfil em si, mas as qualificações que a gente está procurando, que eu não vou falar agora. Eu quero que você arrisque, tenha coragem e faça. E dê o primeiro passo. A gente vai estar lá por você para fazer isso acontecer.